Olá gente, tá rolando bastante promoção do Lego do Fortnite, tá? Eu vou deixar o link na descrição pra vocês poderem acessar Pra quem é fã de Lego, aproveita e acessa o link na descrição que tá rolando muita oferta de Black Friday pra vocês de Lego do Fortnite Também tem vários outros modelinhos de Lego, também tem Funko Pop, tem vários, ó o Lego do Batman, que lindo, cara Olha esse Lego da Disney aqui, ó Muito legal, né? São várias promoções Por exemplo, o Lego do Batman, ele tá em promoção de Black Friday Olha que bacana Ele tava custando R$129,00 e tá saindo por apenas R$111,79 O link tá aí na descrição pra vocês Olha que legal o tamanho dele, como ele é bonitinho A Lerkin aqui do lado, olha só a moto do Batman feito de Lego, né? Muito bacana O link tá aí na descrição do vídeo pra criançada poder brincar, se divertir O mais legal de tudo também é que ele tá muito barato com frete grátis E também tá com envio imediato pra vocês, ó Tem Lego de foguete, tem o Lego clássico Olha só, o Lego da máquina de construção O rolo aqui, ó, de asfaltar Muito bacana, né? É o Lego City, olha que legal São várias opções pra você que gosta de Lego Aí poder conferir, tá? O link tá na descrição, já acessa Aproveita pra garantir o seu Deixa o seu like, sempre que tiver promoção boa assim A gente vai tá trazendo conteúdo aqui no canal pra vocês Tem Lego de flor Olha só que lindo esse Lego Flowers Olha que bonito Ele forma algumas flores, ó Eu achei muito bacana esse daqui Olha o Lego clássico Vamos abrir o Lego clássico pra vocês poderem ver Aqui ele tem a caixinha, né? Pra você poder adicionar várias coisinhas aqui Esse Lego aqui é o de diversão, né? Criativo Olha só, o Legozinho de sorvete Então são várias oportunidades Vários tipos de Lego pra vocês poderem conferir Além também do Lego do Fortnite Pra você dar aquela grande observada, tá bom? Acesse o link na descrição Se você garantiu o seu Lego Coloca aqui nos comentários Se você já tem Lego Coloca qual foi o modelo de Lego que você comprou Pra eu poder saber aqui no canal Então deixa aqui nos comentários Pra eu poder saber Deixa o seu gostei Compartilha no grupo da família Do papai Da mamãe Compartilha no grupo dos amigos E aproveitem Porque tem muita promoção boa De Black Friday pra vocês Obrigado E até o próximo conteúdo Tchau, tchau